A administração de tempo, como adicionar três horas produtivas à sua agenda, todos os dias Benjamin Franklin uma vez disse, você ama a sua vida, então cuide-se com o seu tempo. Pois ele é a matéria-prima da vida, aquelas pessoas que realizam mais em menos tempo ou usufruem melhor as suas vidas, elas ganham mais recompensas. Mais sucesso e mais tempo livre para fazer o que realmente amam e isto inclui perseguir seu sonho e uma qualidade de vida melhor, de fato. Você vai descobrir do especialista do sucesso Robert Abram que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade da sua administração de tempo. Este curso é uma destilação do seu seminário ao vivo que a administrou para milhares de brasileiros, agora, você também pode aproveitar seus ensinamentos. Ouvindo-os vez após vez e assimilando essas ideias em sua vida, você não precisa ser frio e rígido para ser uma pessoa bem organizada, nada disso. Administrar seu tempo não significa que você deixe o relógio controlar a sua vida, de fato o oposto disso é verdadeiro. Dominando seu tempo dá a você uma liberdade total para fazer o que realmente quer fazer, ironicamente você até mesmo vai aprender como ser espontâneo enquanto administra o seu tempo. Quanto mais tempo você aloca para si mesmo, quanto mais tempo livre você vai ter, o curso inclui orientações para agendar suas tarefas com eficaz de acordo com os conceitos ensinados no curso. Robert acredita que a sua agenda é importante, mas o que é mais importante ainda é lembrar de usá-la. Por isso incluímos também uma postila digital com imagens e diagramas dos nossos modelos de agenda e dicas práticas de como implementar essas dicas em seu trabalho a lazer. O objetivo deste programa é ensinar a você técnicas práticas de administração de tempo e para ajudar você a entendê-la melhor. Ao mesmo tempo, o curso ensina como desenvolver o sistema de crença certa que vai fazer cada momento da sua vida mais eficiente, hoje com tantas coisas para fazer, com tanta rapidez na informação. Ficamos mais pobres no sentido que temos menos tempo, você vai tomar a decisão de ser excelente nesta área de administração de tempo e concentrar nas tarefas que produzem mais resultados. E sua vida simplesmente vai começar a funcionar melhor. Através de praticar os conceitos neste seminário, você vai aprender como usar afirmações positivas para mudar o autoconceito sobre o tempo. Visualizar eficiência e excelência usando técnicas de ensaios mentais, modelar seu próprio comportamento baseado nas pessoas mais eficientes que você já conhece. Aprenda a liderar outras pessoas como um exemplo de sucesso em administração de tempo, torne-se orientado por resultados, trabalhando mais inteligente e não mais duro. Delega com mais eficiência e torne-se mais objetivo quando estiver escolhendo e avaliando suas prioridades através de se tornar um mestre do seu tempo. Você vai melhorar por muito sua sensação de controle e bem-estar e todos os aspectos da sua vida, lembre-se que o tempo é o mais importante, precioso e perecível ativo. Este é o melhor programa de administração do tempo existente no Brasil por seu pratica e fácil de usar, se você já experimentou outros programas de administração de tempo e desistiu. Este é o mais prático até mesmo para nosso mundo digital, você pode começar investindo com mais sabedoria e cuidado através de escutar este programa e colocando esta sabedoria para o bom uso. Inicie ainda hoje, palestra com cargo horário de APROS 3 horas mais modelo de agenda. Inicie ainda.